Então, moçada, começando, estudo 17 em atos. Quem está caindo de paraquedas aqui, nós vamos estudar sobre atos 18 e ver o que rola lá. O que eu acho muito barato, que é o seguinte, não é muito barato de pouco preço, é o que eu acho muito divertido. Que eu tenho o hábito de ler um texto e adaptar no nosso cotidiano. Aliás, quando eu vou começar um estudo bíblico com qualquer pessoa, com os grupos, o que eu digo? Primeiro, você tem que perguntar para o texto, para quem foi inscrito, em qual situação. E aí, depois é onde eu posso adequar isso na minha realidade. Porque existe, por exemplo, se você for definir, pegar os versículos salpicados, você vai se deparar com um versículo que diz não há Deus. Sabia que na Bíblia tem um versículo que diz que não há Deus? Existe. Aí, o versículo seguinte vem, diz o tolo em seu caminho. Ah, aí sim, né? Então, o que nós estamos vendo aqui? Hoje, nós vamos ver uma coisa muito interessante que passou com Paulo. Aliás, o capítulo, o livro de atos, até metade da igreja toda. Depois, a segunda metade são as peripécias do Paulo, né? E lembrando de que ele era cidadão romano. Nós vamos ver isso bem para frente. Ele deixa bem claro isso. Quando ele foi na aula passada, nós vimos que ele foi preso. E aí, descobriram os membros da diretoria, descobriram que ele era romano. Então, não, 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 deixa sair rapidinho. Ele falou, não, agora eu quero reivindicar o meu direito. Então, a semana passada, nós falamos sobre muitas coisas, e principalmente isso, você sabe quem você é ao ponto de reclamar o seu desejo? Reclamar o seu direito? Reclamar a sua necessidade? Reclamar as promessas que você tem? Sabe, a gente não faz isso no mundo espiritual. Você faz, você compra uma roupa que não deu certo, principalmente aqui nos Estados Unidos, né? Você vai na loja e troca. Não precisa nem falar o que aconteceu. Eles trocam e te devolvem dinheiro. Por quê? Você sabe que pode fazer isso. Já no nosso país, no Brasil, já não é bem assim. Você tem que justificar, e mesmo assim, é complicado. Então, Paulo, como eles resolveram se eximir da culpa de eles estarem prendendo um cidadão romano, aí vai sair, pode ir embora, pode ir embora. Ela falou, não, agora eu quero que a lei seja obedecida. Então, isso é o que ficou muito legal na semana passada. E hoje, Paulo ainda está viajando, então nós vamos ver o que acontece com ele, né? Então, a pergunta 1 diz o seguinte, quais os nomes do casal que recebeu Paulo em Corinto? Então, vocês vão ouvir eu falar muito desses dois. Então, depois do versículo 1 e 2 diz o seguinte, depois disso, deixando Paulo a Atenas, lembra Atenas que ele foi lá, aí no aerópago, o monumento ao Deus desconhecido, foi isso que aconteceu lá. E aí, ele encontrou um certo judeu chamado Áquila, natural do ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Vocês vão ver muito falar em Áquila e Priscila, e Paulo, nas cartas, ele se refere a Priscila como Prisca. Então, e ele fala Priscila e Áquila. Então, há uma forte tendência e diretriz que diz, porque nós vamos ver que Paulo foi discipulado por eles, eles ficaram peipando a casa deles. e a autoria do livro dos hebreus se atribui a Priscila, tá? Por quê? Não foi Lucas que escreveu, Lucas deixa bem claro que não foi ele. Não foi Pedro, porque Pedro era meio, digamos assim, não muito polido, né? E o livro dos hebreus é assim, é muito, é culto, tá? Foi escrito de uma maneira de alguém que tinha estudado muito. Aí se pergunta, por que que não colocam, já não tem a autoria? Porque naquela época a mulher, tudo que mulher dissesse, não era levado em consideração. Na verdade, quem escreveu os hebreus, não me importa muito, tá? Tanto faz, está escrito lá, então é o que interessa. Porém, vocês sabem que eu gosto de uma curiosidade, né? Então, nesse tempo que esse casal, eles aparecem aqui, eles acompanharam, Paulo, eles tinham esse dom de receber missionários, né? Vamos falar assim. Então, se deduz, tá? Uma forte tendência achar que quem escreveu os hebreus foi Priscila, que era mulher de Águila, tá? Então, vamos lá. Então, o nome do casal, Águila e Priscila. E qual era a profissão deles? E Poço, que eram do mesmo ofício, o que que é? Fazedor de tendas, tá? Então, Paulo sabia fazer tendas. E Paulo passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Eles tinham uma empresa, né? Ó, empresários da moradia, né? E aí, e todos os sábados, então, o Paulo foi morar com eles e todos os sábados ele ia para a sinagoga, persuadindo tanto a judeus como gregos. Ok. Então, vamos lá. Pergunta 3. Você sabe o significado da palavra Cristo? Olha aqui que interessante. Quando Silas e Timóteo desceram à Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Veja bem, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é a função dele, tá? Então, aqui fala que o Cristo, quer dizer, a função dele, o que que é? É o mártir. O Cristo é aquele que se entrega em favor de outro. É aquele que ama mais o outro do que a si mesmo. E ele é tipo o mártir mesmo, né? Se você for olhar lá no dicionário, bem isso aí. Então, eu acho engraçado na Bíblia, em espanhol, que eles colocam Jesus Cristo uma palavra só, tá? E, na verdade, Cristo é uma função, não era o nome, tá bom? Tanto que ele só é chamado de Cristo, a primeira vez que ele é chamado de Cristo, já é no livro de Atos, depois que Jesus já tinha até subido, tá? E aí, vamos lá. Qual foi a recepção de Paulo em Corinto? E qual a sua atitude? Vamos lembrar. Se vocês assistiram o nosso estudo nas cartas aos coríntios, está gravado lá no canal que eu já fiz. Gente, é muito louco. Eu ministrei a primeira carta aos coríntios nem sei quantas vezes, porque é uma carta que ensina como ser igreja. Então, é muito legal, porque às vezes no Brasil eu era chamada para fazer... E eu avisava para o pastor, para o pastor, para o dono da... Seguinte, você quer que eu fale tudo? Porque eu não vou mudar a minha palavra, eu vou usar a Bíblia, que a minha formação é ensinar a Bíblia. E nós vemos lá na carta aos coríntios, Paulo descreve cada item, cada detalhe. Então, tem muita gente que não curte, tá? Mas o que acontecia em Corinto? Corinto era uma cidade de porto, era uma cidade chamada uma metrópole, porque, como era porto, tinha gente de tudo quanto é canto, tanto que tinha templos de tudo quanto é canto. Então, o que acontece em Corinto? Corinto, Paulo tinha um trabalho mais árduo, por quê? Porque aquele povo que estava lá, a maior parte era povo que era discípulo de deuses, inclusive a deusa Diana, que tem um templo lá que é muito grande, e a gente vai ver depois na carta aos coríntios. Por que que Paulo fala que as mulheres não são, para ser honradas, têm que usar ou cabelo comprido ou véu? Vou dar uma palhinha, tá? Da carta, dessa curiosidade da carta aos coríntios, e se você depois quiser ir lá conferir, entra lá no canal, que tá lá. O que que acontece? Por que que Paulo falava isso? O templo da Diana, da deusa Diana, eles usavam, tinham umas prostitutas, que elas eram profetisas, prostitutas, tá? Elas raspavam a cabeça. Então, o que que acontece? Você andava na rua, via uma mulher careca, você sabia que ela era a profetisa do templo de Diana. Só que esse povo começou a se converter. Então, o que que acontece? Paulo começou a pregar, e essa mulherada começou a se converter. Então, o que que acontece? Uma mulher da cabeça raspada, os homens sabiam que ela era a prostituta do templo. Então, o que que acontecia? Não tinha o menor cuidado, né? Nada, tratava como um lixo mesmo. Então, o que que ele fala? Pras mulheres que estão aqui, não é honroso ter a cabeça rapada. Porém, se você não tem o cabelo pra cobrir a sua cabeça, use o véu, entenderam? Até crescer o cabelo, e elas se descaracterizarem, tá? Lá no Instituto de Carta Coríntia, tem isso bem explicadinho. Eu só tive que falar isso aqui, pra vocês terem uma ideia do que é que Paulo encontrou em Corinto. Tanto que ele pregou o evangelho, fundou a minha igreja, e ele escreve duas cartas. Na verdade, diz que ele escreveu três cartas pra igreja de Corinto, tá? Nós temos duas, mas há uma terceira aí. Bom, Voltando ao estudo de hoje, qual foi a percepção de Paulo em Corinto, e qual a sua atitude? Opondo-se ele, ele se blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhe, sobre a vossa cabeça e vosso sangue, eu dele estou limpo, desde agora vou para os gentios, gente. Ele surtou, tá? O que que ele quis dizer assim? Vocês estão escarnecendo? Então, não, não, esse sangue de vocês não vai ser cobrado de mim. Eu vou para outro canto porque eu cumpri a minha parte. Nós temos que saber que quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Quando você manda, prega a palavra, quem convence é o Espírito Santo. Então, fale a tempo e fora de tempo. Mas tem uns que parecem que não cai a ficha. Não é verdade? Tem gente que parece tanto... Que está tão óbvio e a pessoa está afim. Então, acho que Paulo aqui deu uma surtada e falou, ó, seguinte, eu vou agora pregar para os gentios, porque vocês não têm jeito. E aí... A pergunta 5 diz o seguinte, olha, depois de redirecionar a sua mensagem, qual foi o saldo? Bom, Paulo diz que ele ia falar com os gentios, né? Saindo ali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa era contigo, a sinagoga. É grudado, tá? Mas Crispo, o principal da sinagoga, criou no Senhor com toda a sua casa, também muitos dos seus, dos corintios, ouvindo, criam e eram batizados, tá? Então, o que aconteceu? Ele não parou de pregar. Ele pregou, o povo não quis saber, ok, vou para outro campo. E olha o que aconteceu. Nós vimos na semana passada que eles queriam ir para um determinado lugar e, no entanto, Paulo teve uma visão falando, não vá para ali, vá para outro campo, porque Deus tinha preparado uma grande oportunidade para eles, né, Paulo e Silas, para uma grande oportunidade de pregar o Evangelho. E aqui também, quando ele tomou essa atitude, ele não chegou e falou, ah, esse povo quer que desça fogo do céu, consuma todo mundo, não quero mais saber. Não, ele foi para outro canto, porque era isso que ele estava fazendo. Então, ele não perdeu o foco, porque as pessoas não quiseram ouvir. Então, muitas vezes, a gente, a pessoa não quer ouvir, você desanema e fala, então, tá bom, vai abraçar, vai para o inferno e beija o capeta, né? Porque largou mão, não vou mais pregar. Não, mude o público. Se você falou e a pessoa não entendeu, eu digo isso todas as vezes. Não importa que a pessoa te contradiga, ela ouviu. O que ouviu aqui fica gravado aqui e no momento oportuno ela vai lembrar. Então, fale a tempo e fora de tempo. Fale, porque quem vai fazer, quem convence é o Espírito Santo, não é a sua função. Então, ele falou para todo esse povo aqui, o povo não quis saber o que aconteceu. Que eram os judeus, o que ele fez? Vou para os gentios e ali, o que aconteceu? Muitos dos corintios ouvindo, criam e eram batizados, tá? E aí, Paulo teve uma visão. qual foi a visão dele? Olha só, versículo 9. Teve, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cares, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Aí, pensar de vocês. Aí, você está na sua casa, aí você tem uma visão, Deus falando assim, vai fazer, você não está sozinho. Gente, isso é muito legal. Você ter certeza que o Senhor está falando para você, fala, não te cales, eu cuido de você, ninguém vai te fazer mal, porque eu estou cuidando. e eu já comentei aqui, no caso de uma pessoa que uma vez, ela não queria trabalhar com libertação. E a profissão dela, de vez em quando era chamada para ir orar para o povo fazer libertação, e ela falou para o pastor, eu não quero, não quero, não quero mexer para o diabo, não quero nada disso. E o pastor falou, ora, e vê o que quer. Ela dormiu e disse que teve um sonho. E nesse sonho, ela estava chegando num lugar onde sabia que ali havia uma pessoa com problemas espirituais, que estava possuída, e ela falou, não vou. Isso foi o sonho dela, não vou. Na hora que ela falou, não vou, diz que saíram do carro dela dois homens muito altos, muito magros e vestidos de branco e falavam para ela, pode ir, que você não vai estar sozinha. E ela falava, eu não quero. E aí, o homem da direita falava assim, nunca você vai estar sozinha, se você olhar, você vai nos ver, nós vamos estar sempre com você. e ela falou, eu não quero, eu tenho livre-arbítrio para escolher. O outro falou assim, você tem coragem de falar que você não vai? Ela falou, eu tenho, vou exercer o meu livre-arbítrio. Diz que, ok, um olhou para a cara do outro e sumiu, ela acordou, ai, que será que Deus quer falar comigo? E aí, quem sabe é só de sorvetinho na testa, né? Então, eu acho que é o seguinte, ela não foi covarde, ela foi muito corajosa, porque eu não teria coragem de rejeitar uma ordem que Deus mandou. Então, olha só que legal, olha a diferença, tá? Paulo teve essa visão e Deus falando para ele, não temas, eu vou estar com você. Então, por que ele teve essa visão? Porque ele estava assim com o Espírito Santo e às vezes a gente fica sem saber, ai, vou falar, não vou, ai, fui preguiça, ah, melhor não falar nada, deixa quieto, né? Porque nós somos covardes, nós somos covardes, isso eu não estou falando de vocês, eu começo por mim, tá? Então, o que que aconteceu? Paulo, ele tinha certeza que ele podia ser ousado, ele podia pregar, porque ele estava ancorado e ele ficou lá, gente, um ano e seis meses, ele ficou lá um ano e seis meses fazendo o quê? Aprendendo, pregando a palavra e aprendendo. Alguém estava discipulando ele nesse momento, né? E aí, tem o tal de Galho, que era o proconso do Acaia. Então, por que levaram Paulo para esse cara? Então, vamos lá, quando, porém, Galho, que era o proconso da Acaia, ó, os nomezinhos para pôr nas filhas, Acaia, fala sério, levantaram-se os judeus concordemente, concordemente, não conheço a palavra, contra Paulo, acho que eles estavam concordando, contra Paulo, e o levaram ao tribunal dizendo, esse persuade os homens adorar a Deus por um modo contrário à lei. E a Paulo falar quando Galho declarou aos judeus, se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, de razão, seria atendê-los. Aí ele começa, mas se é uma questão de palavra, de nomes da vossa lei, tratai disso vós mesmos, não quero ser juiz dessas coisas, e os expulsou do tribunal. Isso aqui está fazendo a mesma coisa que Pilatos, olha, isso é problema de vocês, não tem que trazer para os romanos aqui, porque essa não é a nossa crença, não é a nossa religião, e aparentemente não é crime. Só que aí os caras ficaram nervosos, o que eles fizeram? Como o Gaio falou, assim como o Pilatos lava as mãos, o que aconteceu? Todos foram, eles foram e agarraram a sóstenes, que era o principal da cenagoga, e espancavam diante do tribunal. Gente, coitado do sóstenes, ele não tinha nada ver com a história. Ele era o bambambam da cenagoga e espancaram ele na frente do tribunal. Por quê? Porque ele permitiu que Paulo pregasse na cenagoga, tá? E aí pegaram, levaram na frente do pau do galho e todavia não se incomodavam com essas coisas. Acho que o galho ficava olhando assim, gente, esse povo se mata entre eles e nós vemos isso nas nossas igrejas. Em vez da igreja ser um ponto seguro para as pessoas, uma união, mesmo que você tenha opiniões diferentes, mas o que é que nos une? É o amor de Cristo, sangue de Jesus, ok. E às vezes a gente vê um brigando com o outro, sabe, brigando porque mudou de igreja, porque outra dessa igreja eu não gosto, essa aqui é menos crente, aquela é mais crente. então aqui já existia isso na sinagoga. Eles pegam e começam a brigar entre eles na frente dos romanos. Ao invés de ser uma força, não, eles estavam se dividindo. E aí o coitado do Sóstenes, que não tinha nada a ver com a história, ganhou uma surra na frente do tribunal, ok, e o galho não estava nem aí. E aí depois, a pergunta 12 vem escrito, qual foi o voto de Paulo em Sincreia? Mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Aquila, ó, Eros de novo, depois de ter raspado a cabeça em Sincreia, porque tomara o voto. Vamos conversar aqui sobre o voto. O que que acontece? A Bíblia diz, se você estudar a Bíblia de capa a capa, ela não se contradiz, tá? Então, diz que você não é obrigado a fazer voto. O que que é voto? Ah, o católico chama de promessa, é mais ou menos isso aí, tá? E a Bíblia não diz para você fazer, diz muito pelo contrário, não faça voto, mas se fizer, cumpra, porque de Deus não se zomba. E eu lembro uma vez que veio uma senhora com o cabelo meio danificado e ela troca, ela fazia assim, o cabelo caía e foi no outro salão e arregaçaram o cabelo da... E ela fala para mim assim, o que que pode fazer? Eu falei, agora é cortar, às vezes eu não posso cortar porque eu fiz um voto. Eu falei, ok, então não vamos cortar, vamos tratar. O que caiu, caiu, paciência. Aí ela vira para mim e fala assim, dá licença um minutinho. Aí ela foi numa salinha lá, ficou, voltou, falou assim, já conversei com Deus, ele deixou, porque eu sempre cumpri meus votos, então agora, olha, meu cabelo fica feio, então pode cortar. Né? E aí? E aí? Você fez um voto? Às vezes a gente faz voto no momento da emoção. Nós fazemos um voto que não... Por isso que a gente não deve tomar decisão nenhuma movido pela emoção. E aí, Paulo fez um voto que ele ia raspar a cabeça. Tá? Tudo bem. Deus não pede que você faça voto, mas se você fizer, cumpra. porque é a sua palavra. É a sua palavra. Você anda dando a sua palavra em cima do quê? Você dá a sua palavra quando você assina um cheque. Você está dizendo que aquele papel tem a sua assinatura, aquilo vale tanto quanto o dinheiro. Então, se você assina um cheque, tá? Porque você tem que cumprir a sua palavra, que é uma coisa por aqui, imagine com Deus. Então, o próprio Jesus fala, não faça voto, mas se fizer, cumpra. E eu não sei o que é que Paulo queria aqui, que ele fez um voto de raspar a cabeça. Quem vai questionar? Né? Nós temos, tem uma, a CCB, né? Que é Congregação Cristã do Brasil, elas não cortam o cabelo. Algumas, tá? Aqui nos Estados Unidos, corta. Mas eu sempre pergunto, você corta o cabelo? Corta. Ah, tá bom, vamos tirar a pontinha. Não, não corta. Amém, não corta. Eu não sou ninguém pra entrar entre você e Deus. Então, o acordo que você fez com Deus, não tá aqui. Se você prometeu pra Deus que não ia mais cortar a unha, deixar a unha crescer. Se você fizer um voto que nunca mais vai usar verde, não importa o que você vai fazer, porque pra Deus, tanto faz o que é em si. O que vai importar pra Deus é a sinceridade do seu coração. E muitas vezes, nós fazemos votos por pensamentos infantis, tá? Por falta de maturidade. Então, você faz movido pela emoção. Então, de novo. Mas você vai falar isso de novo? Vou falar de novo. Não faça voto. Porque se fizer, você vai ter que cumprir. E Deus vai fazer você lembrar no momento oportuno que você está pisando na bola, ok? Mas então, voltando a Paulo, né? Ele pegou os dois, a Priscila e a Aquila, e raspou a cabeça, porque era o voto. Tá bom. Aí eles chegaram aonde? Em Éfeso. Como eles... Foi recebido em Éfeso, na sinagoga. Chegados a Éfeso, deixou-os ali, ali porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhes que permanecessem ali mais algum tempo e não acedeu. Quer dizer, o judeusado da sinagoga de Éfeso teve uma atitude totalmente diferente da anterior. O que que acontece? Eles amaram e queriam que ficasse lá. Então, veja bem, veja bem, você vai em um lugar e você é maltratado, você pega e sai. Aí você vai em um lugar que é bem tratado, você quer ficar. E Paulo teve essa maturidade de dizer assim, não, se Deus quiser, eu voltarei para vós outros. E embarcando, partiu a Éfeso. Ele foi para Éfeso exatamente porque, pega a carta aos Efésios, vocês vão ver o que é que Paulo fala naquela carta com amor aos Efésios, né? E aí, depois, o final dessa segunda viagem missionária. Nós vimos a primeira nas aulas passadas e aqui. Ele chegou em Cesaré, desembarcou, foi para Jerusalém e, tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali há algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galáxia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Gente, ele foi rever tudo o que ele tinha deixado. Então, esse é o trabalho apostólico. Ele montava a igreja, dava apoio e depois ele ia visitar. Não tinha internet, né? Para ele entrar lá no site da igreja, www, e ver o que está acontecendo. Não, ele tinha que ir pessoalmente. Por isso que, quando ele ia, às vezes ele ficava mais um tempinho, para ver realmente o que estava acontecendo. Porém, eis que agora vai entrar um personagem que nós vamos ouvir falar muito dele, que é o Apolo. Vamos lá. Pergunta 15. Quais as qualidades escritas de Apolo? Vamos ver quem que é o Apolo. Nesse meio tempo, chegou em Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo. Homem eloquente e poderoso nas escrituras. Quer dizer o quê? Poderoso nas escrituras. Ele conhecia as escrituras. Nós vimos na semana passada a importância da igreja de Bereia, que eles chamaram e foram conferindo o que eles falavam, conferindo com a palavra. E aí nós vemos aqui Apolo, que ele era poderoso nas escrituras. E agora eu te pergunto, se eu olhar para você agora, eu consigo te definir como alguém poderoso nas escrituras? Isso é uma coisa que depende única e exclusivamente de você. Você elege as suas prioridades. Qual é a sua prioridade hoje? Estudar extraterrestre? Estudar como se cuida de orquídea? Estudar a arte de fazer tintura e tecido? Ok. Qual é o tempo que você dedica do seu dia para ser poderoso nas escrituras? Porque diz que a verdade vos libertará. Quando você começar a caminhar para ter esse poder, ser chamado de poderoso nas escrituras, quer dizer, conhecer tudo, bem, o que vai acontecer? Você não acredita. É isso! Então você começa a entender todos os mistérios do mundo, ok? Então existem muitas coisas que nós não conhecemos, porque nós ainda somos imaturos, nós somos infantis. Então o que acontece? Deus segura algumas informações, porque você não tem capacidade para administrar, mas se você diligentemente se dedicar ao estudo da palavra, durante o dia você ficar memorizando os textos, se você só souber as promessas que tem para você, você já andou 50% do caminho, porque você vai caminhar de acordo com aquilo que você acredita, com a sua crença, e se você conhece as promessas, você vai ter identidade, e quem tem identidade sabe que não está largado à toa, sabe que não está deixado à própria sorte. Então, olha aqui, gente, para descrever Apolo, nós tivemos que, na cara da gente, você é poderoso nas escrituras? Dá tempo de ser, dá tempo, porque nós ainda estamos em 17 de outubro de 2024, ou quanto tempo tem para você estudar, tá bom? Vamos lá. Voltando ao Apolo, ele era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, olha mais uma coisa, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João, olha que louco, ele ouviu falar de João, e ele estudava, e ele aprendia com a palavra, e é o que acontece, ele era fervoroso no espírito, ele falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, sem nunca ter visto, tá? Bom, e aí, o que nós vamos ver aqui? O que a Akili e Priscila fizeram assim que tomaram conhecimento do teor, do discurso de Apolo, olha lá os dois de novo, ele, porém, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Akila, viram que aqui já mudaram, tá? Ele já mudou, o Lucas já mudou como que, como ele apresenta os dois, antes era Akila e Priscila, agora já é Priscila e Akila, então você vê que ela devia ter uma personalidade mais forte, né? Então, ouvindo, porém, Priscila e Akila tomaram no consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus, nossa, gente, olha lá, eles foram matar o Apolo? Não! Eles foram lá, hum, esse querido, esse ganhá, 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 não serve na minha igreja, não! Pegaram ele e falaram assim, então vamos discipular, e eu te digo uma coisa, quantas vezes você se sente desmotivado porque você vai falar, vai num culto, vai num trabalho, vai alguma coisa assim, e tem poucas pessoas e você fala, puxa vida, pouca gente, acho que eu não vou perder meu tempo, quem sabe está lá alguém que Deus vai usar? Então, a estrutura, o que me encanta na atitude desse casal é o seguinte, eles eram fiéis e eles ensinavam, eles tinham esse feeling para perceber quem poderia, eles discipularam o Paulo e agora eles chegaram para Apolo e começaram a explicar para Apolo, fazer, aqui diz que é com exatidão, com mais exatidão, explicar o caminho de Deus, então, o que que é? Se você for ver bem, a conversão do Billy Graham, a história é linda, para um pregador que teve, acho que uma pessoa, um adolescente que estava lá e esse adolescente foi só o Billy Graham, então, eu não sei se, para quem eu vou falar, se essa pessoa é o escolhido para fazer uma obra grande, então, quem vale mais? Então, vamos ver aqui, quem vale mais? O Áquila e a Priscila ou o Paulo? Igual. Quem vale mais? O Apolo ou Priscila e a Áquila? Ele, cada um fazendo o seu trabalho, porque o corpo de Cristo é um corpo só, cada um tem o seu papel e todos são úteis. imagina o Apolo que caiu de paraquedas, estudava as escrituras, tá? E se, ah, esse aí já sai, vou deixar quieto. Não, com toda a umidade eles foram e foram explicar o caminho que tinha que ser. Então, agora nós vamos falar para o Apolo. Ele já fazia o trabalho dele e ele aceitou ser discipulado por Priscila e Áquila. Quantos crentes você vê que depois que teve uma revelação, uma coisa já sobe no tijolo e faz discurso. Deus fala direto comigo, eu não preciso. Gente, todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Mesmo que às vezes você vai ouvir uma pessoa que vai repetir alguma coisa que você já estudou há muito tempo e que de repente você já tem uma opinião formada, escute, porque Deus pode estar usando essa pessoa para abrir os seus olhos. Vamos largar a nossa arrogância espiritual. Não é porque você é tomado pelo Espírito Santo, fervoroso no Espírito. Aqui, Paulo diz que ele, Lucas fala que a Paula era fervoroso no Espírito. Ele sentou e foi aprender mais com Priscila e Áquila. Sempre podemos aprender. Não importa quem estiver falando. Se você ora a Deus de manhã e pede para o Senhor direcionar o seu dia inteiro, nada que acontecer no seu dia vai ser embora. eu vou contar uma experiência que aqui as meninas do grupo já conhecem, mas na minha igreja todos os cultos na hora do apelo o pastor fala para a gente repetir Jesus entregue minha vida. E eu no começo achava meio estranho. Mas eu já entreguei minha vida faz tanto tempo. Mas todo domingo ele faz isso. Ele ainda fala duas vezes. Jesus entregue minha vida. Jesus entregue minha vida. Até que é o quê? você entregue o seu dia para Jesus ou você entregou sua vida para Jesus lá em 1974 e de lá já está já entreguei mesmo vou pegar não vou pegar de novo. Não é isso. O que que acontece? O meu dia de hoje eu vou entregar para o Senhor? Se eu entregar meu dia para o Senhor qualquer pessoa que vier falar comigo eu vou tirar proveito disso. Qualquer coisa que acontecer eu vou ver que foi providência. Furou o pneu do meu carro porque eu não tinha que está lá uns minutos antes entende? Então o que que acontece aqui? É a humildade de Apolo de ser um grande homem ele era um grande pregador instruído e no entanto ele se põe a ouvir de um casal de fazedor de tendas. Tá? Olha só que louco. tanto na nossa cabeça. Aí vamos lá. Querendo ele percorrer a caia animaram-nos irmãos a escreverem aos discípulos para os receberem para o receber tendo chegado auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido porque com grande poder convencia publicamente os judeus provando por meio das escrituras que o Cristo é Jesus. De novo agora quem está falando é quem? O próprio Apolo tá? Então o que que nós aprendemos no dia de hoje? Primeira coisa primeira coisa vamos refletir agora você está disposto a apoiar um pregador ou um missionário que você não conhece? Você sabia que o próprio Jesus diz que muitas vezes você ajudou a anjo sem saber que os anjos são colocados como pessoas no nosso caminho de repente para testar a sua postura? Já parou para pensar? Eu lembro que teve um casal que eles estavam na igreja deles e o pastor pega o líder né? Que era um padre ele chega e fala assim olha gente a nossa reunião está acabando mas acabou de chegar um casal aqui na igreja que a menina tem 16 anos ela está grávida já para ter o bebê e chegou com o seu marido eles não têm onde ficar alguém aceita recebê-los só essa noite depois amanhã decide para ver o que quer e essa minha amiga olhou para o marido que me contou e falou assim a gente faz o seguinte deixa alguém pegar o primeiro dia a gente se organiza e pega os outros dias né? aí ficaram quietos tudo bem ninguém levantou a mão aí dali a pouco o que que entra? ele falou pode entrar entrou uma pessoa carregando a imagem de Maria José no jumentinho então é assim por que que eu estou usando isso? porque o exemplo foi ótimo eles estavam negando o receber quem? tá? então é uma é um exemplo claro não é que era ela que estava entrando mas quanto você está disposto a apoiar os missionários? ah eu faço missão ah você faz missão? é uma vez por ano eu dou 20 dólares para a oferta missionária ok né? ok então tá o que que você está disposto a fazer para apoiar um pregador ou um missionário? será que você podia ser chamada de Áquila e Priscila? olha lá para o seu maridão do lado e vê se os dois podem ser chamados de Áquila e Priscila que vão fazer tudo isso por eles? ou os missionários você fica quieto e deixa que a igreja resolve isso aí isso não é comigo tá? e eu vou falar uma coisa cada vez que alguém pede alguma coisa para você não é para o outro tá? é para você se fosse para o outro a pessoa ia pedir para o outro se liga nessa segundo ponto quando a gente quando sabemos qual é o limite entre teimosia e persistência ah porque às vezes nós desistimos das pessoas e ah não mas é porque é eu tinha não vai dar certo quem não vai acreditar e não sei o que e teimosia eu sei que está dando errado mas eu continuo 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 como você vai saber não tem fórmula certa só estando assim com o Espírito Santo com os ouvidos abertos para ouvir para sentir no seu coração quando Deus te encarregou para uma obra tá? é fácil? não é fácil mas quando você é guiado pelo Espírito Santo sim olha a razão de ir todos os dias orar e pedir para Deus Jesus eu te entrego a minha vida hoje ok? agora vamos lá qual seria a sua atitude hoje se tivesse um sonho como o de Paulo nós estamos vendo né o Israel lutando ainda mais todos os dias a gente vê na notícia que o negócio está feio lá né e se Deus manda você para lá e você tem um sonho e que no sonho Deus fala para você pode ir que eu vou com você você vai ou você fica ou você vai exercer o seu livre arbítrio coisas para pensar eu não sei a situação que você está hoje eu não sei o que vai acontecer com você durante essa semana que você teve que ouvir esse estudo hoje eu não sei o que é que Deus está querendo falar com você às vezes eu não sei nem o que ele quer falar comigo mas eu estou aqui de ouvidinho aberto para poder escutar então vamos ter intimidade o segredo de tudo isso é intimidade com o Senhor é intimidade com a palavra porque quando você reconhece a voz então o mundo tem muitos barulhos mas a voz do Espírito Santo é suave só que quando você reconhece você não quer mais ouvir outra coisa e é muito mais fácil vou falar para você é muito mais fácil viver sendo guiado pelo Espírito Santo então a sua fé hoje é o ponto de ter um sonho desse e falar então Senhor é para ir vamos nessa ou você exerce o seu livre arbítrio e fala deixa passar com o outro vou te contar só um detalhe para encerrar a obra de Deus não vai ser frustrada porque você se recusou Deus vai botar outro no lugar mas ai de você se Deus te mandou fazer uma coisa e você não fez só para pensar nisso e a gente conversa semana que vem beijo tchau até a próxima quinta no próximo capítulo o Inhato Obrigado.